A família toda, todo mundo lá cantou Lembrando que você que está aí reagindo a nossa live com a May e compartilhando também, né Fá? Você que estiver aí reagindo com a May e compartilhando, no final da live você vai estar concorrendo a brindes Mostre pro pessoal, pra quem chegou agora, a gente já mostrou no início, mas pra você que chegou agora A Patrícia, ela que é da Estrela da Moda, lá tem looks incríveis Eu compro as minhas roupas lá na Estrela da Moda e hoje, inclusive, estou vestindo Estrela da Moda Obrigada, Pathy, um beijo pra você, pra todos aí que fazem parte da loja Estrela da Moda Eu, parceiro Tônio Pancadão, também de Uiú, toda a vaquerama do Uiú, Tônio Pancadão Fila abraço, meu respeito, coordenação, parceiro Fica aí, leva meu abraço pra Rubão, pra Toninho Boca, toda a galera, rapaziada, vaquerama De Uiú, Bahia Vem setembro, tomara que Dessese vem fazer o moito aí, hein, Tônio Mas o ano passado, nós fizemos, mas esse ano, cultura Deus pertence Vamos ver esse maldito vírus aí, pra gente voltar às festas de integração e fazer aquele moito diferente aí Com certeza Mandar uma lua pra Galego, também, né, meu irmão É, Donizete Nosso irmão, né É, é Galego, é Donizete, Donizete Galego De obra lá, de vida aí, é o melhor, eu, que é diferente Tá lá, Romário tá lá assistindo também, tá? Sim